O sol tão quente A dor Medo, silêncio Incertezas Serpentes mortais Me ameaçam O vale das sombras Traz dúvidas Luto pra não me esquecer Confiar e acreditar Tua palavra jamais passará Esse deserto florescerá Eu não vou morrer Nesse deserto Vou atravessar e chegarei Na terra dos teus sonhos Promessas que não podem falhar Eu não vou morrer Nesse deserto Vou atravessar e chegarei Na terra dos teus sonhos Promessas que não podem falhar Deserto de revelação Luto pra não esquecer Confiar e acreditar Confiar e acreditar Tua palavra jamais passará Esse deserto florescerá Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Nesse deserto Eu não vou morrer Vou atravessar e chegarei Na terra dos teus sonhos Promessas que não podem falhar Deserto de revelação Mostra-me quem tu és Lugar de encontro e manifestação Deserto de revelação Água da rocha maná Lugar de viver pela fé Vem adorar Revelação Coluna de fogo, tua nuvem Em lugar de esperar Lugar de esperar E mover em tua direção Deserto de revelação Eu não vou morrer Vou atravessar Na terra dos teus sonhos Vou viver as promessas Não podem falhar Deserto de revelação Na terra dos teus sonhos Eu chegarei